Sair do aconchego do lar para estudar em uma universidade em outra região não é tarefa fácil, mas é o que acontece com uma parte dos indígenas que desejam cursar o ensino superior. A intenção é ter uma formação acadêmica e voltar às aldeias com novos conhecimentos. Entenda mais sobre essa trajetória agora no Saiba Mais. Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre o assunto, convidamos a indígena Braulina Aurora Baniwa, do povo indígena Baniwa, terra indígena Alto Rio Negro, noroeste do Amazonas. Ela é presidente da Associação de Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília. É um prazer recebê-la. É uma satisfação estar aqui com você. Braulina, na vida geralmente a gente passa pela fase de se formar e seguir uma profissão, né? Querer uma profissão. Para a população indígena não haveria de ser diferente. Então explica para a gente como que é esse processo de sair lá do seu povoado indígena para ir fazer um curso superior, né? Cursar um ensino superior. Atualmente no Brasil há vários alunos de vários povos indígenas que estão na universidade. São mais de 10 anos do projeto de ação afirmativa do Ministério de Educação de dar essa oportunidade para que os povos indígenas pudessem ter ensino superior. Então são várias universidades que têm vestibular específico voltado para os indígenas. Então hoje em dia a facilidade de você ter acesso ao ensino superior é mais fácil, diferente de 10 ou 15 anos atrás, que era ainda muito quem tinha condição de acessar, né? E também pelo fato de hoje termos educação escolar indígena dentro das comunidades indígenas tem incentivado muito a procura de estar no ensino superior. E qual que é o objetivo principal desse acesso? Primeiro a questão de defender os direitos indígenas, que na conjuntura aqui pela qual estamos passando no Estado brasileiro é defender não só os direitos, mas também defender os nossos territórios, né? Uma forma de você acessar formação técnica, de você saber como defender esses direitos e também você estar pronto para defender esses direitos. E da mesma forma você ter uma pessoa indígena que possa atender as comunidades, voltado muito para a questão da saúde, educação, sustentabilidade. A gente sabe que é fundamental para todas as comunidades. E como é feita essa seleção? Geralmente é um indígena, ele é escolhido para representar a comunidade? A escolha de acessar o ensino superior pelos estudantes pode ser feita pela indicação da comunidade ou pelo povo ou pode ser por interesse individual, de querer uma determinada profissão, de querer seguir a carreira acadêmica. Temos estudantes na graduação, mestrado e doutorado em várias áreas, medicina e direito, são uma das áreas que tem maior procura por parte dos estudantes indígenas. Então o interesse também pode partir da pessoa mesmo. E é obrigatório que ele retorne à comunidade indígena? São questões que a gente vem discutindo, não só no coletivo dos estudantes da UNB, mas também a nível nacional. E acreditamos que você, enquanto profissional, você pode lutar pelos direitos indígenas dentro das instituições, dentro das universidades ou de organizações não governamentais, que também pode trabalhar e representar seu povo e lutar pelos direitos deles onde você estiver. Não necessariamente dentro das comunidades indígenas, mas profissionais da área de saúde, por exemplo, eles têm a facilidade de acesso, de trabalhar diretamente nas comunidades indígenas. Você falou aqui do vestibular indígena, né? Como é que ele funciona, uma vez ao ano, a periodicidade, o período que ele ocorre? É dentro da Universidade de Brasília, já vem sendo realizado há vários anos, mas estava parado durante quatro anos, retomamos ano passado, com a nova reitora, e a gente tem o convênio para realizar vestibular anualmente nos próximos dez anos. E em outras universidades também tem a vestibular específico para indígena, que funciona diferente dos vestibulares tradicionais de cada universidade. Primeiro, as provas são realizadas em polos, em vários estados. No caso da UNB, são sete polos de prova, que a gente acredita que pode facilitar acesso para que o parente pode se inscrever e fazer a prova, e somente depois de ser aprovado vir para Brasília, mas também tem polo de prova em Brasília. E as vagas disponibilizadas? Geralmente os cursos disponibilizam as vagas para os indígenas? No caso da UNB, inicialmente, no primeiro convênio, eram somente sete cursos que dão espaço para estudantes indígenas. Nesse novo convênio, conseguimos ampliar o curso que está recebendo os estudantes indígenas. Então, são 16 cursos que abriu duas vagas. Por que duas vagas? Nós acreditamos que quando você tem par, você pode enfrentar melhor a questão da diferença, dos desafios e fora as outras coisas que você enfrenta no dia a dia dentro da universidade. A nossa primeira participação veio lá do povo tucano, no sul do Amazonas. Veja só. Dentre tantas dificuldades e desafios, está a questão de você estar fora do seu território tradicional, e está no espaço que é diferente do seu, então o aconchego da família ficou lá na sua casa e você está dentro de uma universidade que você vai lidar com a diversidade do desafio. Primeiro, nessa última turma do vestibulandos da Universidade de Brasília, é a questão financeira mesmo. O convênio, esse último convênio que foi assinado entre a Fundação da Universidade de Brasília e a Fundação Nacional do Índio, é que ele não abarca a questão da passagem dos estudantes indígenas. Então, é o primeiro desafio. Como você chegar em Brasília? Você vem do Amazonas, de Roraima e vários outros estados aqui do Nordeste. Então, esse é o primeiro desafio de como chegar. Você passou no vestibular, mas você não tem recurso financeiro. Então, vem muita... com vontade de querer ser aquele profissional que você sempre sonhou, mas que também você conta com a ajuda da coordenação indígena, que hoje, atualmente, nós temos dentro da universidade. E também tem a associação que tem se esforçado bastante para que esses estudantes indígenas pudessem chegar. A língua é um dificultor também? Acredito que atualmente não, porque as escolas indígenas, elas são... elas atuam na formação bilíngua. Tem as escolas que já aplicam a questão da educação escolar indígena, que as crianças, elas aprendem a língua indígena e a língua portuguesa. Então, quando isso chega no ensino superior, ele já está acostumado de que a segunda língua que vai ser usada dentro da universidade é o português. Braulina, temos agora uma dúvida da Gabriele França, de São Luís, no Maranhão. É importante a criação de espaços específicos para a comunidade indígena nas universidades? A união entre os estudantes indígenas é muito importante, porque é o que dá... é o que faz diferença dentro das universidades. O enfrentamento com relação ao racismo institucional, discriminação por ser indígena dentro desse espaço, a união do coletivo e a organização social de representatividade política faz uma diferença para que essas coisas sejam enfrentadas no dia a dia. Tem um professor racista, tem colegas racistas que vão te olhar diferente pelo fato de ser indígena e ao mesmo tempo vai ter aqueles colegas que vão te abraçar e o professor que vai te incentivar até chegar no final do curso. Há diversidade de enfrentamentos, mas a união entre grupos é de suma importância para que o aluno que chegue, o que está saindo, se sente parte daquela universidade. Seria uma obrigação, então, ter uma política de acolhimento? Seria. Estamos lutando dentro da universidade para que essa política se torne a política da universidade. Não que seja apenas uma solicitação nossa para uma determinada atividade, mas que faz parte do calendário institucional para esse acolhimento e para outras atividades que dão essa visibilidade da presença indígena nas universidades, que é o importante, porque outros alunos que não têm conhecimento sobre os povos indígenas, ele tem que entrar na universidade sabendo que ele vai ter um colega na sala de aula ou que vai esbarrar com o indígena dentro daquela universidade. E a questão, como você colocou aqui, da moradia, essa dificuldade, até mesmo da alimentação, existe algum auxílio para o estudante indígena? Atualmente, temos a Bolsa Permanência pelo Ministério da Educação, que estimula, né, se manter na faculdade. Que dá essa oportunidade de se manter, mas cada universidade tem só esse programa específico para atender a essas demandas. Em outras universidades, há casa de estudantes com apartamento específico para estudantes indígenas, mas no caso da Universidade de Brasília, isso nós não temos. Conseguimos um apartamento para alunos indígenas da pós-graduação, mas para alunos da graduação, esse espaço nós não temos. Então, é cada um ajudando o outro e dividindo o apartamento entre dois, três pessoas para se manter. Como você citou aqui, né, alguns tipos de auxílio. Lembrando, você, estudante indígena, pode acessar o site do MEC, que lá vão ter mais informações sobre esses tipos de bolsa, tá? Continuando aqui a nossa conversa, vamos lá para o perfil desse estudante. Quem seriam? São o que abraçam a causa indígena, em primeiro lugar, são os que concorrem pelas vestibulares específicos. Primeiro que você está dentro da universidade, não só para você se tornar um profissional de uma determinada área, mas também você acompanhar o movimento indígena, nacional, regional, local, em diversas áreas, que vem desde a política de lutar pelo direito de território, mas também você está ali para falar por eles, pelas mulheres, pelos jovens, pelas crianças, da vivência e do contexto da atualidade, porque a gente ainda sofre muito a questão do estereótipo da literatura, de anos atrás. Isso ainda é muito forte na sociedade brasileira. E a diferença de você ter um estudante indígena, uma estudante indígena, mulher, falando sobre mulheres indígenas ou de jovens indígenas, é o que traz essa visibilidade de quantos somos diversos, né? A diversidade indígena, cada povo tem sua língua própria, cultura diferente de cada povo para povo. Então, não é só uma coisa, são muitos. Agora temos a participação do povo tupiniquim. Vamos ouvir. Meu nome é Jennifer, eu sou do povo tupiniquim, sou do estado do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar a respeito de depois da graduação, o estudante egresso aplica o conhecimento para a comunidade indígena? Vai depender muito do profissional que está se formando. Eu falei em vários momentos aqui que isso é muito da questão do acompanhamento, da questão da escolha da pessoa mesmo. Você pode trabalhar e representar ou lutar pelos direitos indígenas de diferentes formas. Mas, acredito que os profissionais da área de saúde e de educação, eles têm acesso direto de poder contribuir diretamente nas comunidades indígenas, da forma que eles acharem melhor. Mas a gente tem também acadêmicos indígenas que seguem na carreira de pesquisador indígena, que também têm trazido essa diferença de ter pesquisador indígena no mestrado e doutorado. Para a gente encerrar, qual é a porcentagem de indígenas que cursam o ensino superior? Eu não teria no momento para indicar a fonte certa, mas estamos falando em média de 25 a 30 mil alunos presentes em várias universidades no Brasil e que estão aí para fazer essa diferença que tanto almejamos de ter profissionais nas comunidades indígenas e nas instituições. Braulina, muito obrigada pelos esclarecimentos, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.